Galo decide a vida na Libertadores! Pois é, hoje três brasileiros decidem vaga na Libertadores e o primeiro a entrar em campo é o Atlético Mineiro. Depois de empatar no jogo de ida contra o Emelec, uma vitória no Mineirão leva o time novamente às quartas de final. Ademir testou positivo para a Covid e virou desfalque de última hora, se juntando a Jair, Zarathio e Keno machucados. No mercado, sob a indefinição da permanência de CR7, o Manchester United confirmou seu primeiro reforço. Tyrell Malassia, lateral esquerdo que veio do Feyenoord da Holanda, assinou o contrato com os Diabos Vermelhos até junho de 2026. E o negócio foi fechado por 15 milhões de euros, cerca de 83 milhões de reais. Nelson Piquet afirmou não ligar para a repercussão dos seus comentários sobre Lewis Hamilton. O ex-piloto afirmou que a revolta mundial é papo furado, que não falou nada de errado e politizou o assunto ao falar que as críticas seriam ataques ao presidente Bolsonaro. Lembrando que Piquet foi banido dos padóx da Fórmula 1 e suspenso de um clube de pilotos na Inglaterra por causa dos seus comentários. . . . .